Se a tua saúde suportasse, tu suportaria de ficar mais um pouquinho? Não, não suportamos mais. Os últimos dias foram muito duros para nós mulheres. Um misto de indignação e tristeza. A dupla violência sofrida por uma menina. A agressão sofrida pela procuradora Gabriela Barros. A exposição e julgamento da atriz Clara Castanho. As denúncias gravíssimas de funcionárias da Caixa contra o então presidente Pedro Guimarães. Como se não bastasse, o Ministério da Saúde editou uma cartilha tentando transformar os casos de aborto legal em crime. Inclusive nos casos de estupro. Para piorar, tivemos o brutal assassinato da companheira da saúde, Tatiana Armanini. Assassinada a facadas pelo próprio namorado. Ela e seu filho de apenas 8 anos. Esse Brasil não dá paz para nós mulheres. Esse tipo de violência é estimulada quando temos um presidente da extrema direita, machista, que odeia as mulheres. Pelas nossas vidas, é nossa responsabilidade derrotar Bolsonaro e seguir organizadas e mobilizadas pela vida das mulheres. Está na hora da gente ir para a rua. E tu? O que tu acha? O que tu acha?